Meu Benzinho Meu coração, meu ranchinho ficou triste É uma rosa mochou Vi os bicho entristecendo e nos meus olhos serenou Aquela estrada não tem volta, só tem uma direção Vai no rumo da saudade, fazer maldade, tudo é solidão Foi embora bem cedinho, ainda me lembro, era madrugada Despediu do canarinho, deu um forte abraço na cadela baia Me afastei do candeeiro, da lua no terreiro, tudo iluminado Não queria que ela visse os olhos de um cabuto avermelhado Me escondi atrás da porta e a lua ficou torta na fresta da janela Não me esqueço de um detalhe, o pouco caso nos olhos dela Aquela estrada não tem volta, só tem uma direção Vai no rumo da saudade, fazer maldade, tudo é solidão Foi embora bem cedinho, ainda me lembro, era madrugada Despediu do canarinho, deu um forte abraço na cadela baia Me afastei do candeeiro, da lua no terreiro, tudo iluminado Não queria que ela visse os olhos de um cabuto avermelhado Me escondi atrás da porta e a lua ficou torta na fresta da janela Não me esqueço de um detalhe, o pouco caso nos olhos dela Não me esqueço de um detalhe, o pouco caso nos olhos dela